Vamos ao último item da pauta, de número 12, processo 48.500.004245.2016-77. Trata-se de proposta de alteração da resolução normativa número 748 de 2016, com vistas à revogação dos parágrafos 3º e 4º de seu artigo 11. O relator, diretor Reivio Barros dos Santos. A resolução normativa 748 de 29 de novembro de 2016 estabelece os termos e condições para prestação de serviço público, distribuição de energia elétrica por distribuidora designada nos termos do artigo 9º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e portaria MME 388 de 26 de julho de 2016 e de outras providências. O artigo 11º da respectiva resolução estabeleceu o regime especial de sanções regulatórias a ser aplicada a distribuidora designada, seguindo por meio do parágrafo 3º a exigibilidade de multas transitadas em julgado e ainda não inscritas no cadastro informado de crédito não quitado do setor público federal, o cadim, ou encaminhadas para inscrição em dívida ativa, inscritas em dívida ativa e ou barra em execução judicial durante o período de exignação. O parágrafo 4º condiciona a eficácia suspensiva do crédito previsto no parágrafo 3º a apresentação no prazo de 10 dias do trânsito em julgado e da penalidade do termo de renúncia à prescrição, garantindo seu pagamento ao termo do período de exignação. Então, só para efeito de registro, o artigo 11º estabelece o regime excepcional de sanções regulatórias a ser aplicada a distribuidora designada, priorizando o caráter exclusivamente orientativo e ou determinativo, sem imposição de penalidade das ações declaradoras cujos termos de notificação sejam emitidos durante o período de vigência nas designações. E nos parágrafos 3º e 4º estabelece durante o período de designação fica suspensa a exigibilidade das multas transitadas em julgado e ainda não inscritas no cadastro informativo de crédito não quitado do setor público federal, cadim, ou encaminhado para inscrição em dívida ativa, inscritos em dívida ativa e ou barra em execução judicial. E também que, no quarto, a eficácia suspensiva do crédito previsto no terceiro parágrafo anterior está condicionada à apresentação no prazo de 10 dias contado da trânsito em julgado, da penalidade aplicada, um termo de renúncia à prescrição assinada pelo representante legal do agente fiscalizado e, se possível, pelos sócios controladores garantindo o seu pagamento ao termo do período de designação. Durante a estatativa referente à edição do normativo da 748 e, inclusive, a audiência pública, a legalidade do dispositivo não foi questionada. Contudo, em reunião técnica realizada no dia 22 de março de 2017, entre a Procuradoria, a SAF e a Diretoria da ANEL, a Procuradoria alertou para o entendimento da Advogacia-Geral da União, que poderia levar ao questionamento do referido dispositivo, dado que, após o trânsito em julgado pela Diretoria da ANEL, a gestão do crédito não seria mais de sua competência. Em 16 de abril de 2017, por remunerando 125, foi realizada uma consulta à Procuradoria-Geral acerca da legalidade dos parágrafos 13 e 4 do artigo 11º da Resolução 148, e qual elaborou um parecer, o de 153, o número 153, cuja emenda recomenda, por vício de legalidade, a exclusão do dispositivo em comento. Fui relator do processo que aprovou a Resolução 148, e, por se tratar de alteração da referida Resolução Normativa, por vista de legalidade, o processo se segue sob minha redatoria, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria foi consultada sobre a validade do termo de renúncia à prescrição previsto na Resolução Normativa 748, de 2016, tendo emitido o parecer 153, de 2017, opinando pela exclusão de tal previsão na norma. De fato, a suspensão da exigibilidade das multas transitadas em julgado, ainda que mediante apresentação de termo de renúncia à prescrição, contraria o entendimento externado pela Coordenação Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos, ou seja, COB, da Procuradoria-Geral Federal, a quem compete o planejamento, orientação e coordenação e a supervisão da apuração da certeza e liquidez dos créditos de qualquer natureza das autarquias federais, bem como sua inscrição endividativa. E, conforme o parecer 59, de 2013, da CGCOB, sendo o processo de cobrança um ato vinculado à suspensão administrativa da exigibilidade do crédito, somente será possível se a concessionária de distribuição de energia aderir ao parcelamento previsto no artigo 37B da Lei nº 10.522, de 2002, razão pela qual a Procuradoria opina pela alteração da Resolução Normativa 748, retirando a possibilidade de suspensão da cobrança do crédito definitivamente constituído. Inicialmente, o parecer 153 da Procuradoria analisa a legalidade dos parágrafos 3 e 4, que é disciplina, e também do artigo 9 da Lei nº 12.783, que é disciplina da designação da prestação de serviços temporários de distribuição de energia elétrica, conclui o parecer pela falta de prisão legal para celebração de termos de renúncia e pela obrigatoriedade do princípio da legalidade em sua inteireza, não sendo possível uma inovação modernamente jurídica por meio da resolução normativa da ANEL. Ressalta ainda que os atos de cobrança configuram atos vinculados, não havendo possibilidade para juízes de conveniência e oportunidade pela administração pública. O parecer 59, de 2013, da AGU, em que a Coordenação Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da AGU, tratando de análise da legalidade de procedimentos de cobrança utilizado pela ANEL para suspender a exigibilidade dos débitos já constituídos ou em fase de cobrança judicial das concessionárias do Grupo Rede, sob o regime de intervenção. Então, tem aí todo o parecer que foi estabelecido. O parecer reconhece haver peculiaridades na situação em que envolveu o Grupo Rede, mas afirma ser gerais as conclusões quanto aos termos de renúncia. A Procuradoria alega que, ainda não ser pacífico um posicionamento quanto à oponibilidade do termo de renúncia a um futuro concessionário, haja vez que, pela leitura do artigo 191 do Código Civil, a renúncia não valerá quando em prejuízo de terceiro. Por fim, o parecer taxativo quanto à necessidade de se revogar a previsão normativa que trata a renúncia à prescrição. Dessa forma, por se tratar de discussão que envolve essencialmente fundamentos legais, entende-se prudente adequar o normativo em comento ao entendimento da Procuradoria, a razão pela qual opina-se pela publicação de nova resolução normativa que torna sem efeito os parágrafos 3º e 4º do artigo 11º da resolução 748 de 2016. Portanto, diante do exposto que é cônjuge do processo 48.500.042.45, barra 2016, 177, voto pela revogação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 11º da resolução 748 de 2016, conforme minuta anexa. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu pela revogação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 11º da resolução 748 de 2016. No item anterior, parece-me que há uma imprecisão ali, uma certa incoerência, porque, ao longo do voto, está falando um valor lá que está em milhões e depois no dispositivo fala em milhares, em mil. Certamente o que está certo é o voto que fala lá no último item, lá no 43, fala em valores de, por exemplo, 13. É porque a grafia aqui também não ajuda. Eu já consultei a minha assessoria e o valor correto é de milhões. Eu vou corrigir. Então, é só para não ter que retificar a ata depois, fica já de pronto retificado que o dispositivo, onde lemos ali 13.777 da Céia, da tabela 1, lá no final do dispositivo, mil, leia-se, milhões. 13.770.000, deve estar faltando aqui algumas casas, mas estamos falando de milhões. E a mesma coisa no ajuste realizado na tabela 2, também é valor de 11, ao invés de 11 mil, é 11 milhões, 666 mil. Então, fica feita a retificação, que o correto são milhões e não mil, porque realmente mil é uma cifra pequena. Bem, então, feita essa retificação e sendo o último item da pauta, declaro encerrada essa 18ª reunião público-ordinada da diretoria. Uma boa tarde a todos.